A primeira salida do ser humano e da Bíblia, que merece a nossa consideração, antes de tratarmos da grande figura elogiada pelo autor da carta aos hebreus, no capítulo 11, Deus, Abraão, é a pessoa de Adão, é também a pessoa de Eva. Em que sentido? Onde encontrar, na postura de ambos, uma saída que foi uma proposta de Deus, e também uma entrada, existe uma saída desgraçada e uma saída agraciada. E existe uma entrada desgraçada e uma entrada agraciada. Nesse sentido, convém dividir essa primeira fase da nossa colocação, no livro do Gênesis, Abraão também no livro do Gênesis, mas os capítulos primeiro e segundo do livro do Gênesis, portanto, o homem em seu estado de pureza, de santidade original, e o capítulo 3, que nada, o pecado original. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, depois de ter saído de si, por assim dizer, ao decidir criar, fia de luxe, faça-se a luz. É a primeira saída de Deus. A razão da criação, o motivo da criação, não é outro, senão o amor. Não existe necessidade no hábito criador de Deus, no sentido de que Deus estava obrigado a criar. Deus não pode ser constrangido, forçado, obrigado por nada, nem por ninguém, a não ser, e nós falemos, de necessidade no sentido ontológico. se Deus é amor e o amor, por ser exato, não cabe em si, ele se transborda, sim, é com o conectivo sim, em si mesmo. O meu querido conterrâneo de Japão, já colocou isso em uma música, né? O amor não cabe em si, portanto, ele necessariamente é chamado a sair de si, a se revelar, a se doar, a ser para o outro. Então, a primeira saída está no começo da Bíblia. Faça-se a luz. E a luz foi feita. E é curioso como a primeira criatura de Deus é precisamente a luz. Deus habita em uma luz inacessível, diz a Escritura. E a primeira criatura que ele quis foi a luz. Que tem um simbolismo fantástico, é a criatura mais rápida. Nenhuma criatura no universo corre tanto, duzentos mil quilômetros por segundo, e vira a nossa cidade. Pois bem, e Deus sai-se para que a primeira criatura que venha à existência, e que venha à existência fosse precisamente a luz. E Deus o faz por amor. Há uma necessidade intrínseca, não no sentido, digamos assim, moral, nem legal, mas no sentido ontológico. O amor se doa. Deus cria por amor. Não é o momento de falar da necessidade intrínseca, da circuninserção. O Pai que gera o amor. Por amor, gera eternamente o Filho. e o amor eterno do Pai pelo Filho, ao gerar o Filho, é o Espírito Santo. E o Filho gerado eternamente pelo Pai, ama o Pai, e o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é uma pessoa entre nós. O amor é um sentimento da pessoa. É um jeito de ser. é uma qualidade da pessoa, mas em Deus é mais do que isso. É uma pessoa sem existência. Portanto, pode-se falar propriamente, em Deus existe uma saída, um dar-se e um receber-se, contínuo, das três pessoas da trindade. Muito bem, depois de ter criado todas as outras criaturas, no quinto dia, e Deus viu que era bom. É bom sair. É bom do lápis. Só que ele quis mais. Passamos longe a nossa imagem e semelhança. O verbo é no plural que passamos. Claro que aqui não é uma solução explícita, a trindade, mas é um jeito de falar para reforçar a dignidade de quem fala. Hoje é uma linguagem um pouco utilizada, mas as grandes autoridades do século passado, inclusive os documentos dos pontífices, julgamos que tal coisa decidimos, determinamos, vocês devem se lembrar da beatificação ou da canonização em Minha Chica há alguns dias nas Minas Gerais, em São Paulo, enfim, decidimos, determinamos, etc., que Santo Antônio de Maria Valvão seja inscrito no Val dos Santos e assim por diante. Pois bem, no plural, façamos o homem, a nossa imagem semelhança. Se Deus sai de si, se é próprio de Deus para tudo aquilo que está fora dele, ser, criar, preservar, conservar na sua divina providência, chamar, convocar, congregar, falar, dialogar, cuidar, zelar, na plenitude dos tempos, enviar o seu filho, a doação do filho até a morte, morte de cruz, a infusão do Espírito Santo, a contínua ação da Trindade, na história, Deus quis que o homem tivesse essa prerrogativa, essa qualidade, esse adjetivo que é inerente ao homem, sair de si. você pode falar de amor, se não nessa dinâmica, lidoar-se. Muito bem. Passamos o homem a nossa imagem semelhança. Deus colocou o homem no jardim, palavra figurativa para significar um estado, uma relação de plena harmonia do homem consigo, do homem com o seu semelhante. O homem e a mulher davam luz que não se envergonhavam. Imagem que significa não havia malícia, não havia maldade, havia uma conjugação plena do homem com os seus sentimentos. Não havia essa oposição, essa rebelião entre os sentimentos do Espírito, os desejos do Espírito e o desejo da carne. O que fala São Paulo na Carta aos Romanos dizia conheça o bem que quero e faça o mal que eu quero. Isso entrou depois do pecado. A relação do homem com as criaturas, traduzida aqui na expressão no poder que Deus dá para que o homem nomeie todos os animais e na ordem crescei, obiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. E submetei a terra. Portanto, uma relação de, não no sentido pejorativo, domínio. O homem deve dominar a criação. No sentido bíblico, passamos o homem e a nossa imagem. Se depois o domínio, a relação do homem com os seus semelhantes e com a criação degremolou, descampou para a bagunça, para o abuso, enfim, isso em âmbito de ecologia, em âmbito social e assim por diante, isso é depois do pecado. Mas, antes do pecado, nós temos essa concessão de Deus. Então, nós temos o homem chamado a sair de si e a bem relacionar-se com o outro. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe. Primeira vez que se fala de deixar na Bíblia. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e sofre mulher, por favor. Desde hoje se fala de homem, homem, deve, deve, pode acartar da cadeia, assim por diante. Essa mentalidade ratificada pelo Supremo e por certos legisladores, a legislação e os homens. Por isso, o homem, do ponto de vista carnal, conjugal, sexual, deixa seu pai e sua mãe, portanto, autonomia, independência, naceira, afetiva, psicológica e de casa também, e se une à sua mulher, um homem com uma mulher, portanto, a poligamia, a pigamia, a poliandria, a viandria não correspondem ao plano original de Deus, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, ou a uma mulher, dependendo da tradução, de sorte que já não são dois, mas uma saudade. Então, nós temos muitas saídas, muito deixar, muitos abandonar, abdicar, sem perder, porém, a sua identidade, a sua autonomia, mas no sentido positivo, autós próprio, nomós lei, é uma autonomia relativa, o homem não é autônomo em absoluto, algo que reside nele, há de preceptar, que ele não pode deixar jamais, e aqui está o drama do pecado original. Vais poderes comer de todos os frutos das árvores do jardim, inclusive o fruto da árvore da vida, que estava no meio do jardim, precisamos se mutir, a árvore da vida estava no meio do jardim, isso tem um significado tremendo, o meio, o centro, o lugar mais importante, essa mesa, o centro, isso tem um significado, é o lugar mais importante, o lugar onde, os conferencistas, os palestrantes, o altar está no centro, o presbitério, etc., a árvore da vida está no centro, vós podeis comer o fruto da árvore da vida, de todos os frutos das árvores do jardim, etc., do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não comais, pois deviam que comer, descorrereis. O homem é chamado a deixar, sim, mas não tudo. E qual é o limite que Deus coloca no coração do homem para que ele não deixe? O que é aqui que é proibido? O que é proibido para o homem na dinâmica do deixar é deixar a sua condição de dependente, a sua condição de dependente, a sua condição de não-alto comum. O que significa o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? É uma linguagem figurada? Por favor, a árvore da ciência do bem e do mal não se encontra no via box, nem no carrefour, nem em qualquer supermercado, ou que se pode pedir pela internet. não é uma linguagem ao pé da letra. Ciência do bem e do mal é uma interrogativa exclusiva de Deus que é o único que detém o poder de dizer o que é o bem e o que é o mal. Não com mais. Pois no dia em que poder nos confereza. Deus coloca ou recolga ao homem. Você foi criado em imagem e semelhança, muito de mim existe em você, mas você é criado. Você é criado. Você não pode decidir para você nem para os outros o que é o bem e o que é o mal. Perguntei ao estuprador, ao ladrão, ao bandido, ao terrorista o que é o bem e o que é o mal. Ele vai dar o conselho dele. Pronto. Aí começa a desgraça da humanidade. Aborto na décima segunda semana, casamento de homem com homem, de mulher com mulher, marcha das vadias, marcha da maconha, marcha disso. O que é que está por detrás disso? Eu decido o que é o bem e o que é o mal. Eu não preciso dele. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de paz, eu não preciso de Bíblia. Eu decido. Eu decido. Deus colocou esse inimigo no homem. O problema é que entrou só roteiramente no capítulo do terceiro do livro de Gênesis. Amém? É verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto da água da ciência do bem e do mal a serpente, símbolo do diabo, a pessoa do demônio, o inimigo, o adversário, aquele que deixou a sua função de anjo, de criatura de Deus e se rebelou contra ele. E por isso foi expulso do céu. Já não houve lugar no céu para ele, diz o Apocalipse capítulo 12. Sim, Deus disse que no dia que convêssemos, eu disse, se você conversar com quem não deve, Deus disse que no dia que convêssemos, nós morreríamos. Não, Ele sabe que no dia que vocês poderem, vocês serão com ele. Conhecedores do bem e do mal, vocês serão deuses. O demônio propôs para a criatura uma mente. Você não precisa dele, você pode ser como ele. Tome para si essa pré-cola aqui, decida o que é o bem e o que é o mal. Ela disse, deve ser terapeuta com o meu. Isto é, decidiu para si. A partir de hoje, quem decide o que é o bem e o que é o mal sou eu. Eu não preciso dele. e vou convencer, no caso do trouxa, o péssimo de ódio do ladrão que também comeu. Nessa hora, eles que andavam nus e não se vergonharam, perceberam que estavam nus e se esconderam. Então, Deus começa a clamear no jardim. Deus é Espírito, Deus não tem que manda no jardim por favor. e Adão, onde está-se? Adão saiu da presença de Deus perante o qual se encontrava e não se encargonhava. Não tinha marido, não tinha ruas. Ele se escondeu. O péssimo. Aqui é o primeiro, a primeira prova do princípio do contraditório da verdadeira que falam de judistas, de civilistas. O péssimo. Onde está-se? Claro que Deus sabia onde Ele estava, mas aquele que fugiu da presença de Deus, agora é indagado por Ele. Onde está-se? Eu ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque estava aqui. Quem te disse que estava aqui? Acaso comeste do fruto da água, da ciência e do bem e do mal? A resposta está aqui imbecil. a mulher que tu me deste ela me deu o fruto e eu comi. Ela sumiu e botou a roupa na companheira e ainda ensinou e Deus é ocupado a mulher que tu me deste sapatinho Deus olha para a mulher e diz por que fizeste isso? E ela disse foi a serpente que me enganou e eu comi. Adão coloca a culpa na mulher a mulher coloca a culpa na serpente e ninguém é culpado de nada. A culpa é do outro. A culpa é da sociedade é a culpa é do governo é a culpa é do meu filho onde foi que eu errei a mãe que fica dramatizando quando o filho começa a apresentar um problema etc. Ninguém assume o seu erro ninguém sai de si na condição de culpado. Pois bem quando Deus diz o bies onde estáis é o primeiro convite na Bíblia para que nós entremos em nós. Onde estáis? Quando Deus fala na nossa consciência eu estou me dirigindo a você. quem te disse que está no azul? Seu consciência do olhar já não lembra? Está sentindo o jogo ainda? Está angustiado? Está com a consciência pesada? Deixado? E entrar? Sair e entrar? Uma necessidade contínua. quando nós perdemos a capacidade de entrar em nós mesmos. É o começo do filme. Jesus no Evangelho diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Dom José eu me recuso a aceitar essa minha aventurança porque tudo que eu quero nessa vida é sorrir é me alegrar enfim felicitar minha alegria e Jesus fala de chorar mas não é o choro que você está pensando pelo motivo que você está imaginando. Jesus com alguns assentos indo para o mal lágrima explicou no diálogo com as filhas de Jerusalém que choram é esse. No capítulo 23 do Evangelho segundo Elas batiam no peito choravam por causa do sofrimento de Jesus Jesus para e olha para elas e diz filhas de Jerusalém não choreis por mim chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos porque se eles fazem isso ao meio do peito o que não fala é para alguém no seu. Jesus não precisa da volta ninguém Jesus também não quer que nós choremos pelo coitadinho que está passando fome pelo fulano que foi assassinado pelo fulano que está indigente pela filha que está se separando pelo filho que não foi aprovado pela mãe que está com câncer que está partindo bom digamos que esse choro é um choro respeitável podemos criticar e nos prezarem mas não é um choro meritório não pagão também chora ateu também chora esse não é um choro meritório não é um choro que fala Jesus é outro de novo não choreis por mim a razão do choro que agrada Jesus não está fora de nós não é preciso que eu deixe para agradar a Jesus que eu saia para encontrar fora de mim a razão do meu choro não não choreis por mim chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos a razão do nosso choro deve estar dentro de nós e dentro daqueles que são os causadores do que Jesus falou se eles fazem isso com o leio verde se eles fizeram isso comigo que sou Deus o que eles não são capazes de fazer com os outros e com os sigam ou seja se o ser humano é capaz de matar Deus por que ele não será capaz então aborto vai ter no quente casamento de pessoas do mesmo sexo guerras corrupção todo tipo de depravação todo tipo de moralidade você está fazendo o quente problema está quando nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos pecados quando não choramos é porque aceitamos aquilo com naturalidade quando o homem perde a capacidade de se colocar dentro de Deus e fazer o seu visão de consciência de ser iluminado pela palavra de Deus e não pela sua consciência deturpada conturpada alterada corrompida que já subverteu os valores e que julga aquilo que é certo aquilo que é errado e que julga que é errado aquilo que é certo a satanização a subversão completa dos valores quando nós perdemos essa capacidade então é o começo do fim da história da humanidade pois bem pois bem e aí pulamos já que nós falamos de tanto deixar tanto sair etc e essa introdução foi importante para nós compreendermos que é uma dinâmica necessária entrar e sair Jesus Jesus coloca isso no capítulo 3 no apocalipse de São João Dona Cidinha procure por favor vamos ver se a minha memória está boa capítulo 3 versículo 20 eis que estou à porta e bato se alguém abrir entrarei e cearemos juntos eu com ele e ele comigo lá em está desferido estamos estudando o apocalipse versículo por versículo acho que vai demorar uns 7 anos não é? não é? não é? já a todos enquanto nós estudamos 4 ou 8 versículos mas tem que ser tudo bem mais ligadinho para que não tenha dúvida 3 capítulo 3 versículo 20 leia com essa aula ele fechou a porta e bato eis que estou sim se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta entrarei em sua casa e se adentro eu com ele e ele comigo interessante como Jesus utiliza aqui o verbo entrar Jesus quer entrar na nossa vida mas reparem a delicadeza a fineza a diplomacia do nosso senhor eu estou a porta e bato se alguém abrir Jesus nunca vai entrar na nossa vida se nós não comportarmos se nós não aceitarmos tá bem eu vou permitir que Jesus entre na minha vida e aí e depois depois que você abrir vai acontecer alguma coisa e aqui está por favor leiam a Bíblia com olhar clínico com precisão cirúrgica reparem a imagem que nosso senhor Jesus Cristo utiliza nesse versículo entrarei iniciativa de Jesus e cearemos juntos olha a psicologia da ceia a ceia que supõe o preparo da comida a disposição da mesa dos talheres dos pratos tudo aquilo que é responsabilidade do dono da casa apliquem para a vida de vocês Jesus quer entrar tá bem se a comida não estiver boa se a mesa não estiver bem arrumada se os pratos não estiverem bem colocados e se a comida não estiver bem preparada é uma tragédia a visita educadamente bom tem muitas formas de você educadamente manifestar que aquilo dali foi uma tragédia cearemos juntos eu com ele e ele com ele Jesus nunca vai fazer depois de entrar na nossa vida nunca vai fazer muita coisa se nós não concordarmos se nós não colaborarmos com ele os milagres podem acontecer por iniciativa dele sem o consentimento nosso e ele é todo poderoso para fazer isso ele é todo poderoso para curar o câncer de pulmão do seu filho que fuma três carteiras de citar por dia pode Jesus é poderoso é mas espere sentado viu porque se esse esse tipo de de cura para o seu filho que fuma vai vir ao médico começa a se preparar uma postabilidade depois que ele for ao médico de pulmão que só vou citar o exame porque o pulmão já está um pouco avançado uma laranjinha vai morrer vai morrer em breve qual é a culpa em Jesus não isso tem uma aplicação tão grande na nossa vida para o seu filho que bebe e é negligente no volante eu aconselho você você não peça a saúde para ele não peça para Deus o livrar dos acidentes não peça para o seu escoço que fuma e que Deus dê muita saúde a ele não dê dinheiro não você se a gente vai dar e vender idiota se ele não se cuida se ele não ceda pela sua saúde essa cara está fazendo papel de peça para pedir saúde para quem não cuida dela para quem é estrada se haremos juntos eu com ele e ele com ele essa conjunção essa alegria da graça que respeita a nossa natureza e conta com ela Deus ordenariamente realiza um milagre com nossa colaboração com nosso esforço seu filho quer ser aprovado quer receber um milagre da aprovação do concurso do SPF do SPJ depois disso depois daquilo outro está bem mas concurso se faz a prova prova em prova se alguém é aprovado se estudar então o milagre tem que ser preparado é preciso que você compreenda que a graça de Deus vai lhe conceder a aprovação se não na primeira vez na segunda vez na terceira vez e sai relevante Deus é quem julga quando é o momento oportuno que o seu filho ou sua filha será aprovado conseguir aquele emprego aquela estabilidade enfim não existe um manual na Bíblia ele disse sim pedi e recebereis buscai e achareis bater e a porta se vos abrirá Mateus capítulo 7 versículo 7 só que a frase está muito bem elaborada pedi o verbo transitivo direto mas onde está o objeto direto pedi recebereis recebereis verbo transitivo direto sem objeto direto buscai verbo transitivo direto sem objeto direto achareis verbo transitivo direto sem objeto direto batei e a porta se vos abrirá aqui não temos nem objeto direto nem indireto bata homem aqui a ajuda deve ao lugar às vezes você não a porta não se abre porque você está batendo na porta errada achareis bom o filho ingênuo estúpido irresponsável que está buscando a esposa ideal pelo critério da beleza só quero casar com uma gata e a Angelina Juli para lá feio eu não quero burro eu não quero começa a colocar os critérios secundários buscai achareis 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 portanto se alguém abrir entrarei e se alemua juntos eu com ele e ele com amigo e para concluirmos só vou falar meia hora para depois facultarmos a palavra dona Ieda me propôs a figura de Abraão eu vou explicar por que Abraão ficou justamente por um e por que eu fiz esse expulso justamente para mostrarmos que essa figura fantástica chamada por São Paulo na carta aos romanos capítulos 2, 3 e 4 e por nosso pai na fé para nós é verdadeiramente um modelo do deixar e também do entrar no capítulo 11 do livro do Gênesis nós temos algo significativo nele que é preciso descobrir nas palavras da Bíblia certos detalhes da fé e também da personalidade de Abraão Gênesis capítulo 12 página 58 para quem tem a vida e a Bíblia o Senhor disse Abra deixa tua terra tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar farei de ti uma grande nação eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênção abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem todas as famílias da terra serão benditas em ti Abraão partiu como o Senhor e tinha dito e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã tomou Sarai sua mulher e Ló filho de seu irmão assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Arã e partiram para a terra de Caná e sério a primeira coisa que salta aos olhos é a impostação de Deus na sua palavra é uma ordem é claro que pode-se falar quando Deus se dirige a nós Ele nos convida eis que estou a porta e barco se alguém a lua Deus sempre vai respeitar a nossa decisão todavia é preciso que em se tratando de posicionamento de Deus proposta e imposição acabam sendo um adjetivo do outro explico Deus nos propõe impositivamente e nos impõe como proposta primeiro Deus nos propõe nos dá uma alternativa sempre existe a possibilidade de negar sempre existe a possibilidade de dizer não Deus nunca vai forçar a nossa liberdade só que aquilo que Ele nos propõe é o que Ele quer Deus nunca diz eu proponho a você o bem e o mal escolha não eu coloco diante de você o bem e o mal recomendo a você escolha o bem mas você pode escolher o mal então nesse sentido é uma proposta impositiva você tem a possibilidade de ignorar aquilo que eu estou ordenando para você que eu estou designando para você só que enquanto deseja o verbo aqui está imperativo o tempo não é imperativo nem é subjuntivo é imperativo é uma ordem deixa essa é a primeira coisa e depois é uma proposta impositiva Deus sempre vai respeitar o âmbito da nossa autonomia ainda que relativo nós temos a possibilidade de dizer não a ele e é nisso que reside o mistério do bem e do mal na história da humanidade porque existe o mal como o mal é a privação de um bem devido é preciso você remeter primeiro a pergunta aquilo de que o mal priva porque o bem porque tantas pessoas usam a sua liberdade para serem honestas decentes para pregarem para ajudarem o próximo para serem instrumentos de um mundo melhor e assim por diante essa questão é a primeira e depois vem por causa de uma capacidade que Deus colocou no coração delas foram criadas a imagem e semelhança de Deus com a possibilidade de optar pela designação de Deus deixa a tua casa símbolo aqui do fechamento em mim mesmo do meu enclausuramento tudo isso tem observado desde a juventude uma coisa de falta vai vendo tudo o que tem está aos pobres depois vem e segue aqui o problema do diálogo de Jesus com o jovem rico é tanto a quantidade de bens que ele possuía mas a relação dele com o que ele tinha ele não era senhor do que possuía era escravo ele não conseguia se libertar então era preciso tomar uma decisão enérgica para que a relação dele com o que ele possuía se transformasse numa relação não de escravidão mas de senhoria e de domínio é dono daquilo que possui verdadeiramente quem diz não é você que manda na minha vida eu é que mando na sua com a graça de Deus e faço e utilizo aquilo que eu possuo para a minha santificação e a santificação dos demais particularmente na prática da caridade pois bem então deixa tua casa tua parentela etc segunda coisa que salta aos olhos é que Deus Todo-Poderoso não dá nem uma canção para Adão não dá nem uma garantia antecipada mas eu sou um homem de idade o senhor prometeu que eu vou ter um filho minha esposa Sara já é de idade avançada você não pode me mostrar aqui um telão aquilo que eu vou ver lá para chegar nessa terra de Canaã lembre-se que Abraão está em Ur da Caldeia que fica que é no país hoje chamado Iraque uns 150 quilômetros de Bagdá mais ou menos daqui para Goiânia não sei pois bem da capital até Ur que era a cidade grande na época e vocês sabem que de Ur da Caldeia quem pega o mapa até Israel sabe o que é daqui para São Paulo é longe talvez mais para São Paulo mil quilômetros pois bem mil duzentos pois bem então aquele tempo Deus não deu nada não deu nenhuma garantia quando Jesus diz quem quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a sua luz e siga aqui é é uma aplicação um pouco particular daquilo que o Senhor Deus disse para Abraão às vezes a necessidade de renunciar se deve não a minha liberdade a minha autonomia ao ser eu mesmo mas a renunciar aquilo que na minha vida me escraviza me impede de ser santo de crescer em santidade me impede de encontrar Deus é o sacrifício da própria vontade quando esta não está sob aquela linha aquele auspício da minha aventurada Virgem Maria eis aqui a serva do Senhor Deus não quer que eu perca a minha vontade Deus quer que esta vontade se potencialize e se torne verdadeiramente livre como a da Virgem Maria quem quiser me seguir negue-se a si mesmo renuncie-se a si mesmo perder-se não significa quando Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma quem quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a sua luz e siga a má interpretação desse texto diz assim está vendo o cristianismo é uma desgraça que pede que você se renegue que você se martirize que você abdique dos seus sonhos dos seus projetos dos seus desejos não é isso leia a frase em toda se eu me feliz a frase em toda é quem quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a sua luz e siga eu vou me perder para o mundo quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la mas veja veja uma frase quem perder a sua vida por causa de mim no momento em que eu digo eu vou me perder para o mundo o que significa perder perder um livro significa o que? eu não tenho mais domínio sobre ele ele não mais me pertence até o dia em que eu achava tudo bem mas no dia em que eu achava sim agora ele é propriedade de mim eu tenho domínio sobre ele perdi meu celular perdi meu celular eu não tenho mais a posse do celular eu não tenho mais domínio do celular quando Jesus diz quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la perder significa eu não sou mais dono da minha vida ela agora é do Senhor é isso eu perdi para mim ela não me pertence eu não sou dono da minha vida minha vida é do sim hominus em latim é Senhor o domínio da minha vida é o Senhor compete a Ele portanto perder a vida não tem essa dimensão negativa que o mundo costuma acusar atribuir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é outra coisa o cristianismo não significa dizer que você vai abdicar nos prazeres legítimos de um domingo sair comer alguma coisa lá no bancaio no coco bambu um bom churrasco um futebol o Fluminense é o melhor time do mundo por favor um bom jogo com o Fluminense etc os prazeres da vida desde que eles não ofendam a Deus são todos legítimos perder no outro sentido a minha vida não mais me pertence ela é do Senhor eu perdi para entregar ao Senhor agora é dEle pertence a Ele não mais me pertence então Abraão Abraão fez exatamente isto reparem que fé bonita não tinha nada em que se segurar qual a calção qual a certeza baseado em que ele deixou tudo na palavra do Senhor e partiu para uma terra distante sair de si nesse sentido encontra a pessoa de Abraão também de Nossa Senhora reparem que a primeira vez que Nossa Senhora fala na Bíblia é para questionar como se para isso se eu não conheço o nome da Lua o anjo explicou e ela prontamente eis aqui a serva do Senhor quando o Senhor nos pede para deixarmos alguma coisa ou alguém por causa às vezes deixar significa deixar o namoro deixar a amizade deixar o emprego se teu olho é a ocasião de escândalo para ti arranca ou fora pois é preferível entrar em cego no vento dos céus do que todo o teu corpo ser jogado no fogo da gênera às vezes será necessário compreender diante de Deus aquele relacionamento nunca mais que aquela amizade deve ser cortada que aquele emprego deve ser abandonado por que é para mim a ocasião de pecado por que eu estou dando burra em ponta de faca estou perdendo meu tempo isso aqui não vai dar em nada não tem mais possibilidade isso daqui é é um é um trem virado isso aqui é um carro sem roda acabou isso aqui está me fazendo pecar chega às vezes o senhor vai exigir isso mas lembre-se daquele convite do apocalipse eu estou a pôr de bato se alguém abrir e entrar em ele e se haremos juntos eu com ele e ele comigo portanto quem vai normatizar quem vai dizer quem vai regular quem vai precisar em cada momento concreto da nossa vida em cada situação quando eu devo deixar e quando não devo deixar quando eu devo entrar em mim e quando eu não devo qual é a entrada que é boa qual é a saída que é boa qual é a entrada que é má qual é a saída que é má então José pode falar da entrada que é má sim quando nós entramos em nós mesmos com nossos critérios e fazemos uma análise sei lá baseada em Jung baseada em Hernán Kardec baseada em Freud baseada no teólogo tal no filósofo tal menos em Jesus então o nosso próprio critério entramos dentro de nós mesmos homem conhece que até mesmo já dizia o filósofo certo mas eu não posso me conhecer com os critérios meus eu devo me conhecer com os critérios do Senhor vejam por exemplo o exame de consciência à luz da palavra de Deus eu tenho que refletir sobre a minha vida mas com critérios que não estão comigo porque eu não tenho a ciência do bem e do mal então ao entrar dentro de si que é terrível então vou fazer agora uma análise bem sem com uma música lá no mando bem ateia pois vem eu estou maravilhoso eu estou velho um livro de autoajuda não ajudamos a nenhuma vem vem rapaz não é palavra de Deus palavra de Deus não é um livro de autoajuda e deixo que o Senhor julgue que o Senhor pescute que o Senhor sombe pelo seu Espírito a sua vida para que essa entrada seja frutuosa filhos e filhas já falam demais ninguém se assustou? ninguém dormiu? então agora a palavra é facultada temos 18 minutos parece que a Ana Ieda que está prevista não, o Senhor tem até bem de medo está bem agora vamos facultar a palavra que é importante também que vocês se formam segura quem deseja a palavra levante a mão e já o Senhor já levou eu eu desconheço o termo ontologia então assim é a ciência que estuda o ser ontós em grego significa ser a ontologia é a ciência que estuda a realidade do ser se fala ontológico se refere ao ser quando eu imagino que eu devo ter dito a segunda frase ontologicamente a necessidade de uma pista ontológica não foi assim? isto é no íntimo do ser de Deus é próprio do ser de Deus amar primeiro é o tal de João capítulo 4 versículo 8 Deus é amor logo Deus não pode dizer pensar ou fazer outra coisa se amar amando e por amor todo o ato de Deus todo o ser de Deus o ser e o agir de Deus traduzem exatamente aquilo que é próprio do ser o amor Deus não pode fazer nada que não seja uma consequência uma motivação uma atuação do seu amor meu filho é drogado e eu estou noite e dia rezando por ele insistindo e ele não quer ser droga faço posso tudo e desistindo dessa situação eu estaria correndo no erro se faltava uma caridade com uma esposa que também embora que a sua esposa estão ao cola estaria lá noite e dia está ali orando pela convenção dele orando para que Deus tira o amor o amor o amor ela desistindo não estaria faltando uma caridade estaria perdendo a esperança certa é uma pergunta realmente dificuldade polêmica porque o que eu vou responder é dentro da escritura e alguns textos eu preciso citar para o senhor primeiro vale o princípio que é universal para as coisas impossíveis ninguém é obrigado o máximo que o senhor pode fazer com relação a uma pessoa que tem uma certa conduta convida resoluta é aconselhado eu me pergunto se é produtivo é produtivo aquela decisão parece que do Ministério Público do Estado de São Paulo que obriga parece que tem que ter que pegar na marra e levar para um determinado lugar bom aí eu penso bom eu preciso ver o resultado prático vamos aguardar se os frutos dessa decisão não sei porque a Constituição fala do direito do cidadão por outro lado fala também do direito dos outros a sua identidade comunidade física e também o direito de viver porque a presença de tais pessoas no meio da sociedade é um risco para elas eu entendo profundamente é uma lei digamos assim como é nova precisamos aguardar o pessoal do Prato a respeito disso então entrando diretamente há determinados pais e mães que no estado de São Paulo estão lançando mão dessa decisão das autoridades paulistas e chamam as autoridades que entram na casa e levam na marra o fulano e internam e assim por diante possível é essa possibilidade eu não sei se é aqui no Distrito então veja se o senhor lançar mão disso como recurso extremo eu digo ao senhor que o senhor está respaldado tanto pela lei dos homens como pela lei de Deus desde que sim ao tirar na marra o seu filho do lugar onde ele se encontra e interná-lo num lugar determinado o senhor não vai pegar de forma alguma dar acesso ao que é de acesso e a Deus o que é de Deus portanto como tem essa possibilidade extrema eu peço ao senhor que não desanime até estudar a possibilidade de lançar mão desse instrumento radical está certo? não desanime não desanime bom seria se o seu filho tomasse consciência e aqui são os princípios básicos para que alguém seja internado por exemplo na Fazenda da Esperança Freemãs meu grande amigo pois bem que tem casas em mais de 50 lugares no Brasil e mais 16 países em mais de 60 pois bem o princípio é esse para se submeter a um tratamento na Fazenda da Esperança primeiro é preciso que a pessoa queira que o recuperando deseje depois que ele tome consciência de que ele é dependente de que é necessitado de que é importante parece-me que um dos princípios dos alfólicos adornos é eu reconheci a minha incapacidade tem 12 passos né eu reconheci a minha incapacidade diante das coisas de Deus pronto é o primeiro passo também com relação às drogas quaisquer que sejam inclusive alto pois bem então se ele por enquanto não toma consciência disso não chegou a isso a esse primeiro passo é preciso que você e sim tomem todas as medidas legítimas essa inclusive peço também ao Senhor que não abra mão primeiro da integridade física e moral dos que residem na sua casa não é cristão permitir que um drogado vivendo dentro da sua casa seja uma ameaça à sua vida aos bens materiais que o Senhor adquiriu agora eu vou roubar tudo vou roubar a TV para comprar para comprar vou quebrar isso daqui se o Senhor não me der dinheiro Pedro pera alto lá aqui chegou ao extremo aqui não aqui não é caridade aqui não é amor o amor não se alegra com a injustiça mas se rejubila com a verdade tudo preto espera tudo suporta São Paulo teve o senhor no capítulo 13 mas é preciso conjugar a caridade que eu devotei com você com a justiça que eu devotei com relação aos tecidos da minha casa isso daqui foi conseguido foi adquirido com um discurso as condições para você viver dentro da minha casa são mestras se isso não é possível meu filho você vai ter que ser do seu carinho está me lutando para fora de casa não senhor eu estou impondo isso para você você aqui não é bom você não tem a oportunidade para destruir o meu patrão as condições para viver não são mestras se o senhor já chegou nesse nível eu peço ao senhor encaricidamente para estudar a possibilidade de lançar uma onda desse discurso que já chegou no ar depois da onda minhas irmãs graças a Deus eu não fiz esse filho eu apenas vi uma exenda eu não perco eu imaginei isso aqui porque o meu filho nem tem bebido não faz uso eu acredito mas eu não quero esse filho é por esse eu apresento então veja o que eu disse para esse exemplo de Coté o que o nosso irmão Vicente falou se aplica para todos eu então veja é preciso também que nós compreendamos quatro palavrinhas que estão no salvo 54 versículo 11 amor e verdade se encontram justiça e paz se abraçam amor sim mas nunca separado desses outros três amor e verdade se encontram justiça e paz se abraçam não fale só de amor porque essa palavrinha também é com as outras três vamos aqui depois não irmão é o seguinte ele falou hipoteticamente mas eu vou falar muito caso realmente eu tenho na minha família dois filhinhos um é como se fosse meu filho que ele foi entregue como meu filho quando minha irmã mandou mas esse eu consegui tirá-lo porque ele queria era o desejo dele para se libertar o que ajuda muito repare aí vejam bem aí a aplicação do que Jesus diz no texto de Apocalipse eis que estou à porta e bato se alguém abrir você já deve dizer o que você consiga continue certo esse é a única pessoa que trabalhou com ele no sentido de largar as drogas graças a Deus fui eu eu sou madrinha dele consegui ele hoje está formado casou mas está vivendo o outro que foi internados cinco vezes obrigado até hoje não aceita sair das drogas destruiu o patrimônio do meu irmão ele permitiu isso e está destruindo a família toda Matheus a dois textos Matheus e João vamos a João primeiro João capítulo 13 versículos de 21 a 27 o texto que vou citar agora é assustador assustador mesmo mas é normativo normativo o que eu vou dizer aqui talvez ajude a nós compreendermos que diante de determinadas pessoas sem esquecer conselhos paciência perdão dar a primeira chance a segunda a terceira e nesse sentido sei que aqui estou diante de pessoas sofridas que suportaram talvez estejam suportando dificuldades tremendas que estejam desculpe a expressão engolindo o sapo passando por constrangimentos humilhações e vergonhas indizíveis continuadas mas por favor aqui é Jesus é Jesus aqui não é Dom José por favor daqui a pouco eu vou embora mas fica a palavra de Jesus de uma atitude que devemos tomar em determinadas pessoas em determinadas situações João capítulo 13 de 21 a 27 dito isso Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente em verdade em verdade vos digo um de vós me há de trair os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava um dos discípulos a quem Jesus amava estava a mesa reclinada ao reino de Jesus se mantendo acendou-lhe para dizer diz-lhes e quem é que lhe fala reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito Jesus interrogou Senhor quem é Jesus respondeu é aquele a quem eu der o pão embebido em seguida molhou o pão e deu a júlia os filhos e os irmãos e os cariódicos logo que ele o engoliu Satanás entrou dentro Jesus disse então o que queres fazer faz-lhe pressa mas ninguém dos que estavam à mesa soube qualquer motivo do céu pois como Judas que na louça pensavam alguns que Jesus falava compra aquilo que temos necessidade para a festa ou dá alguma coisa aos pobres tendo Judas recebido um bocado de pão apressou-se em sair de pão e era doido o demônio entrou no coração de um riso marido esposa filho irmão neto vizinho urlã belgrano seja lá quem for e não vou comentar o esforço que vocês fizeram até esse momento até aquela constatação de que tal pessoa está realmente convicta está realmente disposta ninguém tira da cabeça dela vou fazer isto atitude de Jesus o que você tem a fazer faça depressa saia a esposa cujo marido diz você não presta eu sinto nojo eu tenho outra mãe vou continuar com ela eu sinto raiva de você eu sinto vergonha de você você tem um corpo feio você é uma antipática o que você tem a fazer faça depressa a porta da rua e a serpenteia da casa você está pensando o que? que sem você eu não consigo viver? rua o que você tem a fazer faça depressa história é essa onde está na Bíblia que eu devo ser saco de pancada e apanhado como a Maria da Penha que quase morreu onde está na Bíblia de por que eu casei no religioso agora eu tenho que ser saco de pancada desse monstro o que você tem a fazer faça depressa que eu venho então Jesus é é Jesus que age assim item para o filho drogado eu vou me trocar eu vou me jogar da porta faça tudo aquilo que for possível e legítimo para dissuadir aquela pessoa agora quando a constatação ali é por enquanto é irretratável ali é como se a pessoa estivesse possuída pelo demônio ali se trata de um endurecimento tremendo não é ordem você tem a faça depressa e Judas saiu e Judas saiu atenção e me deixe paz deixe levar a minha vida eu quero paz somente se essa sua conduta é derratada ela está me prejudicando e faz a minha surpresa siga seu caminho confiram mais uma pergunta essa pessoa sim nós temos que ser radicais como Jesus foi radical está claro o que você tem a fazer faça depressa você também não quer ir embora no capítulo 6 só que aqui não foi um contexto digamos assim de traição nem de traição os que foram capítulo 6 versículo 66 Jesus está na sinapola em Capanão fazendo um discurso sobre Deus é dura essa linguagem quem a pode admitir dizem os judeus Jesus reforça o discurso é carne mesmo isso tem que comer a minha carne bebeu o meu sangue e depois que Jesus reiterou isso e de eles terem dito é dura essa linguagem quem a pode admitir muitos já não andavam com ele ao que Jesus depois que esses foram embora Jesus não chamou nenhum deles ah voltei aqui voltei aqui pelo amor de Deus volta e volta não me deixe sozinho Jesus não disse isso não olhou para o significado vocês também querem me deixar ao que São Pedro respondeu aqui em Nenhumstórios só não tem as palavras de vida eterna agora atenção essa é uma medida extrema uma medida extrema depois de muito sofrer e aqui eu repito eu sei que estou olhando para mães e para esposas que se passaram por alguma crise conjugal ou de relacionamento com filhos e esse relacionamento difícil ainda perdura é uma medida possível mas por favor extrema lembrem-se que nosso Senhor Jesus Cristo só disse o que você tem a fazer faça depressa depois que o demônio entrou no coração de Deus você entrou já dorme boa aí é perdido vou fazer mesmo etc quem levantou a mão foi a senhora o que você tem a fazer lembre-se de São Domônio quer dizer que ela exaltou 30 anos 26 26 só quando lembrou os mortos que a salvação a graça e a graça sim a conversão do filho dela Santo Agostinho aconteceu e lá toma e lê toma e lê foi um anjo nosso Senhor Jesus Cristo mandou um anjo para Agostinho e também a pregação de Santo Ambrose a belíssima catedral do irmão hoje bem diferente daquele tempo mas sim sem dúvida alguma foram 26 anos de paciência por isso que eu digo exemplos como de Santa Mônica mãe mãe é um remédio extremo por favor saiu dos lábios do nosso Senhor mais extremo porque Jesus disse isso quando o demônio entrou o demônio já estava decidido e é uma decisão intratável não volta atrás mas é isso que eu vou fazer mesmo não faça a liberdade sim lá desculpe já tinha levado não eu quero falar sobre a fé a consequência da necessidade da fé ela ser prática de hábito ela nos fala de uma fé que ser viva e a gente sabe que claro a fé é ilusão mas enfim as consequências disso é realmente passa pela gentificação passa qual é a necessidade realmente da fé ela se manifestar na prática e qual é a relação disso com as indulgências tem um caráter que se ele nos fala das consequências do pecado para estar na pena do moral e da necessidade de nós cumprirmos o indulgência passa por isso também bem vamos falar os assuntos primeiro o tema da justificação é muito caro ao apóstolo Paulo sobretudo nas cartas aos romanos e a carta aos gálatas e também ao apóstolo Tiago não há contraposição entre as duas teologias Tiago capítulo 2 versículo 24 diz que a fé a justificação não é apenas pela fé o homem não se salva apenas pela fé mas também pelas obras portanto as obras traduzem ilustram evidenciam e são uma consequência necessária da fé a fé sem as obras é morta e aí nós ainda estamos no capítulo 2 da carta de São Tiago quando São Paulo diz que o homem não é justificado pela lei pelas obras da lei pelas obras mas pela fé ele se refere à prática da lei de Moisés que é uma prática puramente exterior isto é a lei diz que eu devo pagar eu disse eu pago a lei diz que eu devo observar o saco eu observo a lei diz que eu devo jejuar eu jejuo a lei diz que eu não posso comer determinados alimentos eu não como a lei diz que eu devo participar do culto eu participo eu tenho que fazer certas abolições eu faço certo? são atitudes exteriores que tem valor desde que procedam de um coração sinceramente convertido só que na teologia dos escribas e dos fariseus do templo de Jesus bastava isso para que o homem fosse considerado justo uma prática externa da lei é contra isso que em si surge o apóstolo Paulo ele diz o homem é justificado pela fé em nosso senhor Jesus Cristo só que o mesmo apóstolo Paulo não faz o que seja uma fé abstrata sem consequências imediatas de mudança de transformação particularmente traduzida na prática da caridade porque Galatas capítulo 5 versículo 6 São Paulo diz nem a circuncisão não justifica nem a circuncisão mas a fé que age pela caridade a fé que age pela caridade portanto o tema da justificação no catecismo da igreja católica essa é a doutrina da igreja o homem é justificado pela fé pelas obras da fé e há capítulo 2 versículo 24 a justificação ela não é fruto do esforço do homem ela não é merecida é um dom gratuito de Deus justificação é o ato a condição pela qual Deus considera o homem justo o santo não apenas considera mas de fato o torna e é isso que diferencia a teologia da graça no protestantismo da teologia da graça no catolicismo no catolicismo Deus não apenas considera Deus não apenas declara o homem justo no sentido forense no sentido forense o juiz declara e no centro fulano e fulano está livre certo mas a declaração não necessariamente significa que a pessoa de fato é inocente do mesmo jeito que uma declaração de um magistrado humano pode condenar uma pessoa e eu sempre como pode absorver o culpado no protestantismo o homem é declarado santo mas no seu interior ele é pecador na teologia católica o sangue de Jesus não é detergente lá do que fato não deixa nenhuma mancha aspergível e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei e São Paulo segundo os corintios capítulo 4 aquele que está em Cristo é uma nova criatura aspergível serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei o sangue de Jesus derramado ordinariamente enquanto efetivado em nós pelos sacramentos do batismo da eucaristia e particularmente o sacramento da confissão o homem sinceramente arrependido e perdoado pelo Senhor fiquemos no sacramento da peritência é uma nova criatura não tem mais nenhum vestígio de pecado é um novo ser renovado em Cristo na força do seu Espírito a questão das indulgências ela entra como um apêndice ou uma consequência necessária da teologia da graça o que é uma indulgência a indulgência é a remissão e ângel de Deus das penas temporais dos pecados pertuados quando a culpa que a igreja pelo seu tesouro pelos merecimentos de Cristo Jesus aplica em favor dos vivos e dos falecidos as obras indulgenciadas determinadas pela igreja desde que feitas em determinadas condições de estado de graça confissão sacramental recepção piedosa da eucaristia e as orações em favor do santo padre aqueles que estão na graça de Deus obtêm a remissão ou parcial ou total das penas temporais dos pecados perdoados quanto a culpa o que é uma pena temporal todo pecado tem uma dupla dimensão a da culpa e a da pena a culpa é a responsabilidade que você tem diante de Deus quando você comete o pecado a pena é a obrigação que você tem independente de estar referido ou não é a obrigação que você tem de reparar no mal que você cometeu quando uma pessoa pega ela adquire essa dupla digamos assim obrigação ela está vinculada a essas duas realidades a culpa e a pena quando a pessoa se arrepende e diz meu Deus sinceramente eu estou arrependido no catolicismo ordinariamente pelo sacramento da penitência Deus perdeu todavia isso não é suficiente para que você diga agora eu vou em paz eu vou tranquilo peguemos a criança cuja mãe passou o dia todinho limpando a casa mas ela passou o dia todinho limpando a casa porque vai receber visitas ilustres no final do dia e três horas da tarde ela terminou o serviço e saiu para comprar pão na quadaria e o filho fraquinho em quinze minutos virou a casa de cabeça passada pela lavissa sujeira e indivície mas revinou tudo a mãe chegou e se assustou e a criança viu o sujo da mãe começou a chorar aflita a criança sentiu o que e ela fez uma jogada mamãe perdoou a criança verdadeiramente caiu em cima e percebeu o mal que ela pôde e ela mamãe perdoou eu estou pedindo perdão a senhora e a mãe quer não ouvir perdoou você tá bem mãe agora eu vou sair para brincar vai você vai deixar a casa em ordem é desaforo você desorganizar enquanto você não deixar a casa em ordem você não sai mas mamãe a senhora não me perdoou perdão é uma coisa reparação não é vingança é necessidade de justiça Jesus colocou vejam o purgatório no capítulo 5 de São Mateus de 23 a 25 Mateus capítulo 5 de 23 a 25 como eu já sei de volta eu vou ler se eu errar alguma palavra você diz em na versão da ave maria se estáis para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti deixa a tua oferta deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão toma sem demora este caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz o juiz te entregue ao garrasco e o garrasco te põe em exigilização em verdade te digo de lá não sairás até que tenhas pago no último centavo quem deixar esta vida sem ter reparado as penas temporais ou seja desta vida você devia ter uma pena se arrepender do céu não é suficiente pedir perdão a Deus e ser perdoado para entrar no céu você tem que reparar nesta vida o mal que você tem e enquanto você não reparar no céu no céu você tem isso é de justiça não é vingança Deus é a rua mas não é besta Deus é a rua mas não é idiota mexeu com o amor de Deus pagunçou a obra do Senhor no céu você não entra enquanto não pagar o último centavo se não pagar nesta vida paga na outra 1 Coríntios capítulo 3 de 11 a 15 que fala você vai se salvar mas pelo fogo vamos ver o curatório também 1 Coríntios capítulo 3 capítulo 3 versículos de 9 a 15 então a questão das obras das obras das obras diferenciadas vejam são reagir o que disse é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados perdoados quanto a culpa isto é eu fui perdoado mas ainda não reparei o mal que eu causei nesta vida a igreja filha no seu tesouro de graças os méritos de Cristo naquelas obras emergenciadas e cancela parcialmente ou totalmente a pena temporal vamos ver o purgatório na 1 Coríntios capítulo 3 de 9 a 15 nós somos operários com Deus vós o campo de Deus o edifício de Deus segundo a graça que Deus me deu como sábio arquiteto lancei um fundamento mas outra de vida sobre ele quanto ao fundamento ninguém pode pôr outro universo daquele que já foi o ojo de Jesus Cristo agora se alguém edifica sobre este fundamento com ovo ou com prata ou com pedras preciosas com madeira ou com fêmea ou com baia a obra de cada um aparecerá sublinha essa próxima frase o dia do julgamento irá demonstrá-lo o dia do julgamento na hora da morte julgamento particular juízo particular será descoberto pelo fogo o fogo provará o que vale o trabalho de cada um se a construção resistir o construtor receberá recompensa se pegar fogo aracará com os danos sublinha agora a próxima frase por favor ele será salvo porém passando de alguma maneira através do fogo portanto quem nesta vida cometeu pecados e todos cometemos e cometeremos com exceção da Virgem se ao fim desta vida não tivermos reparado todos os malos cometidos e não me perguntem se para mim ou para fulano ou para beltrano é fácil reparar há determinados males precisam de uma vida inteira para ser reparado aborto como é que se faz na vida de uma criança desvio de verbas públicas destinadas a passear a fome dos coitados destinadas aos hospitais destinadas a obras em benefício da população dinheiro foi roubado foi gasto nas ilhas da Irmã na Europa e agora está preso na Papunda não vai mais devolver o dinheiro para o horário e uma calúnia uma campanha de difamação que estraga a onda de uma pessoa que destrói uma família e uma mulher da vida que está em cima do marido estraga o casamento deixa filhos revoltados traumatizados pensa que somente pedindo a perdão a Deus e recebendo a absorvição já vai entrar no céu direto é para fazer o fogo vai reparar nessa vida se eu quiser reparar completamente vai reparar isso é justiça muito bom terminei só uma coisa de uma teriam duas mas o senhor está querendo terminar é só uma questão porque está sendo tão difícil entre a mãe morrer e salvar o filho ou seja tem alguma situação que justifica plantar em defesa própria abrão o evangelho evangelho segundo João capítulo 15 versículos de 12 a 13 este é o meu mandamento amai-nos uns aos outros como eu os amo ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida com seus amigos eu penso que parte da resposta já foi dada com essa frase do versículo 13 uma mãe de verdade nunca coloca em dois polos diferentes ou a vida do meu filho ou a minha ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida de os seus amantes isso é mãe o resto é com essa piada né viu agora a legislação brasileira tem o artigo 128 do código penal se não me engano que prevê agora não são mais dois casos porque entrou a aderração dos amensévolos não eles mas constatado que a criança no ventre da mãe é anencefala expressão ambígua que anencefala significa sem cérebro na verdade ela tem o cérebro mas ela é deficiente não vai se desenvolver é legítimo segundo a legislação dos homens extrair da criança entenda-se matar pois bem o artigo 128 prevê que em caso de estupro e em caso em que a saúde da mãe corra risco é legítimo não é penalizado para nós essa lei não vincula nós a respeitamos mas o princípio da ascésia que é de ascésia é a Deus o que é de Deus a legislação de Deus é superior a legislação dos homens por isso em caso de conflito prevalece a legislação de Deus importa obedecer antes a Deus do que aos homens dizemos apóstolos no capítulo 4 dos anjos dos apóstolos das tribunas de ciência portanto o que a igreja tem a dizer no caso da mãe cuja gravidez está em risco isso aliás a ciência a medicina hoje está bem desenvolvida quem consulta um médico católico consciente ele vai dizer não existe isto de opor a saúde da criança e a saúde também ainda que a gestação a gravidez seja bastante difícil a ciência já consegue salvar a ambos e no caso da mãe que foi estuprada a resposta para a pessoa que foi estuprada é você não é obrigada a amar uma criança que está sendo gerada no seu pé mas isso não lhe autoriza a matar esse ser humano chegue dê a luz e me entregue porque eu vou entregar a alguém que queira cuidar dela que queira da mata eu só peço a você que tenha paciência você passou pelo constrangimento do estupro mas você tem a Deus que não que autoriza a matar o inocente gere a criança e depois a entregue para a instituição para que essa criança seja amada e tenha o seu sagrado direito de viver respeitado muito obrigado breve bom para vocês